A hora da despedida! Olha aqui, pra deixar registrado. Vocês vão, mas vocês vão voltar, né? Bom dia! Tô com a prova aqui, hein? A gente busca. Tá aberto lá pra vocês. Esperamos vocês. Tchau. Tá feliz, vô? Tô muito feliz. Coisa que só Deus podia fazer, né? Agora nem tanto, né? Que tá indo embora. Mas ele vai atrás. O sobrinho. O outro. Alemão. Alemão. Eu não gostei do alemão. Alguém não parava pra falar. Todo mundo se apaixona, né? Tio! Tio! O pessoal diz que tá apaixonado pelo senhor alemão. Tio! 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 Foi uma surpresa de vocês Você surpreende a gente Mas Deus acompanha vocês Que o Espírito Santo acompanhe vocês Eu tenho certeza que o homem do Senhor vai acampar Como vocês Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do atlista Nós somos muito potentes Não será Essa é a palavra muito forte Com a gente Se ele não for com a gente é melhor que a gente nem vá Vamos ver Se a sua presença não for Também não vou Partiu Vamos lá então com Deus Vamos orar para ensinar mais e mais A viagem a Ele Deus amado Nós entregamos a Ele As Tuas mãos Meus filhos Eu te agradeço Que Deus te guarde Nessa viagem Que Deus seja para a glória e louvor do Teu nome Que Deus possa ser cada um mais abençoado Que a mão mosa Que Deus esteja sobre a vida dEle Que Deus tenha cuidado Trazendo a Tua paz E a Tua alegria Trazendo o refrigério da alma Senhor Senhor E levando todo o mal Em nome de Jesus Nós declaramos essa presença Para a glória e louvor do Teu nome Amém Amém É tudo por Sua glória e louvor do Teu nome Fica aqui em nome de Jesus Glória Obrigado Muito obrigado Obrigada 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 A gente é meio desajeitado Não quero ver muita gente Almoço Almoço Vocês nunca devem usar Não Isso Não 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 Eles chegaram A gente não vai passear Vamos depois do almoço Mas desculpa Alguma coisa Desculpa A gente só comeu Bebeu Ah Mas compraram E não comeram É Nem deu tempo ainda Ô louco Acho que eu nunca comi Não Mas é de bastante coisa Ô Tia Quantos que eu já tava Só pra deixar registrado Eu na verdade Eu emagreci A gente Emagreci É Muita barriga É Muita barriga Fica a dúvida aí Eu faço uma vez Quantos que eu vou estar pesando É É Mas eu não falo Quantos que você tem Oitenta e sete Oitenta e vete É Faz porque você tem bom tempo Mas é Eu tava de tênis É Mas foi um prazer Conhecer vocês Nossa Benção de Deus Obrigado por tudo Que Deus multiplique Tudo que vocês Fizeram aqui também Eu falei Você tem conhecimento Esse foi o primeiro De muitos Muito problema É que a gente É bem feinho Mais anjo É É O que importa É o coração O coração Grave Meu Deus interiores É 980 quilômetros A gente acha que é longe E a gente Às vezes deixa de De visitar Por cada distância Mas Vale a pena Vale a pena É Quando a gente tá junto Ux Vale a pena Vale a pena Fique com Deus E a nossa casa Está Estamos em portas Abertas E lá por maio Ele disse que vai Depois do aniversário dele Vai ser a época Que a Daniel vai nascer Vocês mandam a foto Vocês podem ter certeza Que vocês vão ser bem recebidos Vão ter Casa boa Jantar Nossa Ainda vai ter que pagar a conta Nada a vontade Tudo regratou Um bicho meio Que vocês vão ter Que vocês vão ter O Instituto do Jordão Que é muito legal Eu nunca vou Não sei se eu O que foi A Bia pegou seu celular Da Gabi Peguei Peguei Ah tá bom Manda foto Pra gente lá Onde você estiver Vou deixar Fala Gabi Gabi Onde você vai Gabi Eu vou pra casa Eu vou pra nossa casa Na manhã Eu vou na banho Isso Isso Ela vai mandar Eu vou Eu espero você Gabi A neném é de maio? De maio Igual ela Ela é dia 30 Mas vai ser dia 30 Vamos ver Pode ser dia 6 Para a aniversária E o meu sobrinho Do meio É de 28 Então pode ser que nasça Tá por ali Pode ser que nasça Para a aniversária Vai com Deus Tchau Vai com Deus Receber vocês aí Desculpa alguma coisa É Deus abençoe Obrigado aí Amém Vai com Deus Mas volta mais vezes Volta sempre que quiser Não, não, não Quero parabéns pra esse gerrão aí Tá bom, pode deixar Muito bom Tá bom Tchau 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 A Gabi foi embora E agora? Depois foi Amanhã Amanhã ela volta? E pra mim buscar Eu Ah é Pra vir buscar você? Na casa dela Tá Pra você ir na casa dela Tomar banho? E escovar dente E escovar dente Você gostou da prima? Sim Foram embora Né pai? É Tudo que começa Termina Eles chegaram Meus tios chegaram Estiveram aqui Nesse final de semana Graças a Deus Foi uma benção Amamos A presença deles aqui Demais Né? A gente se divertiu bastante A gente Aprendeu bastante Conversamos muito Uhum Foi maravilhoso Pena que só durou Três dias Nem três dias direito Eles chegaram no No domingo à noite Né? Isso E já foram agora Na quarta-feira De manhã Embora? Pra Campos do Jordão, né? Foram pra Campos do Jordão Pra ficar lá Alguns dias E depois Aproveitar, né? Um pouquinho A viagem também Mas graças a Deus Por tudo Foi bom, né? Nossa, muito bom Muito bom E sei que eles também Tenham gostado, né? Uhum A gente ainda Não conhecia, né? O tio A prima E o primo É Aí conhecemos Agora Estamos agora Mas parece que a gente Tinha conhecido a vida inteira, né? Tão bom que Nossa Parente é assim, né? Muito bom Muito bom A gente não conhece Mas a partir do momento Que a gente Chega perto Já É como se Conhecesse Há muitos anos Muitos anos atrás Mas graças a Deus Temos que agradecer por tudo Né? Por esse momento Que ele nos proporcionou Aí com Com os nossos tios E primos Aí de Paraná Do Paraná Na benção Amamos muito E um pouquinho Da história, pai É Agora que Que o seu pai, né? Meu avô, no caso Vem encontrar os irmãos, né? São doze irmãos? É Doze Vivos, né? É Com meu pai Isso, total São doze, né? São onze irmãos No caso Um dos tios aí Que estava aí Distante Que meu pai Não tinha contato nenhum É, ele saiu de casa Aos dezessete anos Isso Depois ficou aí Cerca de Sessenta anos, né? Mais ou menos Sessenta anos Mais ou menos Sessenta e um anos Distante Sem nenhum contato, né? E agora eles Se reencontraram Agora é festa, né? Sempre estão Né? Sempre estão Só aí se falando Se revendo Marcando Um pra lá Outro pra cá É Os irmãos dele Já tinha tentado Procurar ele Mas ele era dado Como morto, né? Uhum É Eles buscaram, né? Uhum Buscaram aí Tentaram encontrar Mas investigaram E chegaram à conclusão Lá que ele Teria servido Exército lá E teria morrido E tal Foi uma confusão Que fizeram lá, né? Com outro Arlindo No caso Uhum Que meu pai saiu Pra fazer Alistamento, né? Depois não voltou mais E não encontrou mais A família Então eles Primeira coisa Que eles foram procurar Foi assim Através do exército Uhum E aí foi dado Um ar lindo Lá com o morto E eles achavam Que seria meu pai Mas graças a Deus Não foi Depois eles Agora Né? Acho, né? É, acho que foi 2021, 2020 Não lembro bem Se reencontraram E agora Sempre estão juntos Né? Sempre que possível Assim Estão se reunindo Falando, né? Constantemente Uma bênção Foi um presente De Deus mesmo, né? Que esse reencontro, né? Que pra Pra os irmãos dele Já não tinha mais esperança, né? Porque Era Tava morto, né? Mas Nossa Foi um Um milagre, né? Parece um sonho, né? Que Deus fez A gente viver, né? Deus Ele Ele sabe da hora, né? Nossa Ele é dono do tempo Ele sabe a hora certa E num momento assim Que Ele ainda pode, né? É Tá em perfeita Saúde Física Mental Então Ele ainda pode Desfrutar muito ainda Da família Então Louvado seja Deus Por isso É E a gente tá muito feliz, né? Por eles E por nós também Nós também ficamos felizes De encontrar os Os tios Que a gente não conhecia Os primos São muitos Até então Nossa família era pequenininha, né? Agora São onze tios, né? Porque eu só tinha família Da parte Parente Assim Da parte da minha mãe, né? Aham Meus tios Tias e primos Só da parte da minha mãe Não conhecia nada Da parte do meu pai Mas agora apareceu E apareceu Bastante Agora é bastante Graças a Deus E é isso, gente E esse foi o vídeo Meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece De deixar o like Se inscrever aqui no canal Vem fazer parte Da minha família Que eu vou ficar muito feliz E assim Nossa Tô feliz demais, gente Tô feliz demais É um momento assim Nossa Muito marcante Sabe? Foi um momento assim Nossa Divisor de águas Na nossa vida É Encontrar, né? Essa família enorme Nossa Família, né? Nossa É um presente Que Deus nos deu E eu espero Que vocês tenham gostado Quis compartilhar aí Com vocês Pra deixar aqui registrado É esse momento Da despedida, né? Que não é fácil É Ficamos até com os olhos Meio inchados aqui Porque a emoção Toma conta, né? A gente Se apega assim Principalmente quando é família, né? A gente já se apega tanto E aí eles tiveram que Que partir, né? Mas Eu creio que Deus já Tá preparando aí Outras oportunidades Aí da gente se ver Um beijão No coração de vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau